Colégio CTA de matrículas abertas pra você em 2017. Aproveita, vamos começar a falar. A Mauriceia tá aqui pra me ajudar com promoções. Olha só, o ensino infantil tem promoções. Tem por R$ 369,00, com material incluso. Olha que legal, tem também o ensino fundamental, matrículas abertas. Mas o pessoal do primeiro e quinto ano tem promoção. Sim, primeiro e quinto ano por R$ 398,00 com material do Sassi também. Ensino médio também com matrículas abertas. Vamos falar de cursos técnicos profissionalizantes. Farmácia, Química, Radiologia e Segurança do Trabalho. Matrículas também abertas, Mário. Aproveita. E agora, o pessoal aqui do CTA é parceiro da Universidade Santa Cecília. Pra você aprender, você ter o ensino superior, ensino à distância. Vem aqui, faça a sua matrícula. São nove cursos e destaque pra pedagogia. Pedagogia por quê? Três anos simplesmente pra você se formar. Porque a partir do segundo semestre passam a ser quatro anos. Mário, e por R$ 183,00. Preço muito bom, aproveita. Passa aqui, Tiradentes 1398, telefone 36244744 ou vai no site cta.com.br. Aproveite.